Bora conhecer 6 tipos diferentes de uso para o softbox. Se você está notando uma diferença de iluminação desse vídeo do canal para os demais, é porque nesse eu fiz a proposta de estar usando apenas este softbox para estar me iluminando, desta maneira como você está vendo. O softbox é um equipamento muito versátil para se ter nas suas produções. E agora eu vou estar dando 6 dicas de usos diferentes para você aplicar no seu softbox. E a primeira iluminação utilizada foi a iluminação flat, onde deixamos o softbox apontado de frente para a modelo, de forma a não deixar sombras pelo rosto dela. Ainda colocamos o difusor para deixar essa luz bem mais suave. Essa luz é bem utilizada para comerciais, novelas, onde se quer ter uma imagem bem soft da modelo. E a segunda iluminação que utilizamos foi a iluminação dramática, aonde apontamos o nosso softbox a 90 graus da modelo, sem o difusor para deixar uma luz bem dura entre a área com sombra e a área iluminada. Como o próprio nome já diz, essa luz fará evidenciar o drama e a dor numa cena. A quarta iluminação utilizada foi a iluminação loop, ou 30 graus. Posicionamos o softbox com o difusor a 30 graus da modelo. Dessa forma, ele vai deixar o rosto dela iluminado, mas ainda assim com uma área lateral com sombra, mas uma sombra mais difusa. Ela é muito usada para dar uma textura e até mesmo uma profundidade de campo para a foto. Nossa quarta iluminação é a minha preferida. Ela é conhecida como iluminação Rembrandt, pelo pintor holandês que utilizava essa técnica nas suas pinturas, onde você aponta a luz a 45 graus da modelo e um pouco acima, fazendo com que, na bochecha, como se fosse um triângulo de luz. Essa iluminação é muito bonita e dá um charme na sua fotografia. A quinta iluminação é conhecida como recorte, onde você coloca a luz principal a fazer o recorte da modelo. Aqui, nesse caso, escolhemos deixar a luz a mais ou menos 45 graus atrás da modelo, mas ela também poderia estar a 90 graus, iluminando só a silhueta. Da forma que colocamos, só um lado da modelo teria luz e o resto de todo o corpo, e todo o resto ficaria em baixa iluminação. O sexto tipo de iluminação não é propriamente um tipo, mas, na verdade, uma técnica que você pode estar utilizando para melhor compor a sua cena. É estar colocando uma gelatina na frente da sua lâmpada de LED do softbox para dar um efeito colorido, como nesse caso, utilizamos a gelatina roxa, onde ela dá um ar dramático e um ar até mesmo apaixonado para a cena. Você pode brincar com diversos tipos de cores. E aí, gostaram das nossas dicas? Se você teve alguma dica preferida, ou então surgiu alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Não esqueça seu like e se inscrever nos nossos canais. E nos acompanhe também nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. E aí